aí pessoal drobaderito barramento que tem uma fita médica você ajustar a dobra que você quer você só insere a barra aqui e efetua bombeamento ele vai subindo fazendo a dobra e já fica na marcação aí onde fizer a dobra que para na marcação você marca para sair todas iguais acompanha o cabo serve como cabo para tirar a pressão do macaco e acompanha outra peça para barras mais largas